Olá você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre férias. Posso vender minhas férias, doutora? Quais são os meus direitos? Será que eu posso? Será que o patrão é obrigado a aceitar? Ou será que eu sou obrigada a aceitar, a acatar que o patrão queira que eu venda minhas férias? Será que eu posso vender o mês todo? Eu posso vender 15 dias, 20 dias? O que é que diz a lei? Lá está lá, constando no artigo 142 ao 145 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, está ali constando exatamente essas informações para você. Quem decide sobre férias não é o empregado. Quem decide sobre quando o empregado vai tirar as férias é o patrão. Isso é muito importante sobre isso, porque o patrão tem este poder diretivo para ele dizer efetivamente quando é que ele quer que o empregado esteja à sua disposição e quando ele quer que o empregado esteja trabalhando. Então é isso aí, contando que cumpra o período aquisitivo. Tem um período aquisitivo que não pode passar e ele deve cumprir. Senão a gente entra com a ação, o advogado pode entrar com a ação, a parte pode entrar com a ação requerendo, dizendo que ele deixou de cumprir o período aquisitivo. Só o empregado pode solicitar a venda das férias. Se o empregador, o patrão chegar e dizer, olha, eu quero que eu estou precisando de você, eu quero que você venda, você não tira 30 dias não, você vai tirar só 20, porque eu vou precisar de você aqui nos 10. Você vai dizer, pois é, mas de acordo com os artigos 142 a 145 da CLT, eu não sou obrigada a aceitar essa sua proposta. Essa decisão, esse poder de decisão é meu. Então, o senhor já está aí equivocado, tá? Esse poder de decisão é meu. O prazo não pode ser, eu digo assim, o patrão não pode obrigá-lo a você receber. Fique bem claro isso, ele não pode obrigar você a vender as suas férias. Você que vai ter o período, agora também tem um período que é estipulado, é até 15 dias antes do seu período aquisitivo, de vencer o seu período aquisitivo, tá? Até 15 dias, você formula por escrito, manifesta por escrito ao seu patrão o seu interesse em vender os 10 dias de férias, tá certo? Você diz, olha, eu tenho direito a 30, mas eu só quero tirar 20 e eu quero os 10 dias. Até 15 dias, você pode solicitar isso, até 15 dias antes de vencer o seu período aquisitivo. Para você saber do seu período aquisitivo, fique antenado, vá no setor de RH, setor de recursos humanos, para que possa te informar e você também. Se você é um trabalhador informado, você sabe efetivamente em que consiste o período aquisitivo. É aquele ano, de um ano para outro. Contando que não pode juntar dois anos, não pode juntar dois anos de períodos aquisitivos sob pena de multa, multa muito alta, tá? Após o prazo, o patrão não é mais obrigado a aceitar. Convenhamos que o seu período, eu falei que você tinha até 15 dias. Você foi e faltava 13 dias para o seu período aquisitivo vencer. Você foi lá nesses 13 dias e formulou. Olha, patrão, eu quero agora. Aí ele disse, agora eu não sou mais obrigada a aceitar. Você vai ficar de férias uns 30 dias mesmo, que eu não vou precisar de você nesses 10. Você estava querendo, eu já não estava querendo te dar. E você vem fora do prazo, aí juntou o gosto com a vontade e eu não vou te abrigar nisso aí. Então é importante ficar bem atenado. E só pode vender no máximo, no máximo 10 dias. Pode vender os 10 dias de férias, tá certo? Mas se você quiser, não, eu não tenho nada para fazer. Eu vou ficar em casa ali, ali sem fazer nada, chutando latas. É melhor eu ficar trabalhando, que eu estou produzindo e estou ganhando. Eu quero vender os 30 dias de férias. Será que eu posso? Não pode. A lei garante, de acordo com esses artigos, do 142 ao 145 da CLT, garante que é neste período de, no máximo, 10 dias. Fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha e já te inscreve no canal, esperando novos vídeos com muitas novidades para você. Até já! E aí E aí